O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Hoje eu estou no Hotel Bourbon, aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e viemos conhecer o doutor Frederico Porto. Ele veio fazer uma visita, é lógico que nesta visita ele veio também proferir uma palestra para a M.A. Máquinas, da John Deere. Quero mandar um abraço para Carlos Vendrame, que trabalhou uns 30 anos nessa empresa, que é meu grande amigo, é meu amigo de casa, ele, Silvia. E, claro, eu não podia perder a oportunidade de sair de Moarame, vir para a Foz, conversar com ele, essa pessoa encantadora, que eu acompanho os vídeos dele, dele e do pai também. Exatamente. Nossa, a minha família lá em Ribeiro é 100%. E eu sempre falo, gente, tem muitos profissionais maravilhosos na internet que dá para a gente seguir. Nem todos, mas nós temos que ser que é como ele, por exemplo. Eu falo assim, a sua irmã também. Como que vai, doutor? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, tá boa também. Tudo bom? Tudo bem e você? Pai que é nutrólogo, cardiologista, a sua irmã também? Não, médico não. Médica, pai e filho. Sou pai e filho, é. Sou pai e filho. Bom, gente, vamos lá. Aqui é um bate-papo. A filha é estudante de nutrição, a minha filha. A tua filha? Já tem filha estudante de nutrição? Tenho, tenho. Minha filha tem 24 anos. Com esse jeitinho de 35? Não, tem. Uma água branca. Ela tem 52. Mas é jovem. Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho aqui. Aqui vai ser um bate-papo bem gostoso e bem descontraído. O renomado doutor Frederico Porto está em Foz do Iguaçu e aproveita para visitar pontos turísticos da cidade e ao lado da sua esposa Ione, lindíssima esposa. Com uma trajetória única, possui formação e áreas de atuação que congregam uma série de disciplinas, como médico, psiquiatra e nutrólogo. Já atendeu mais de 14 mil pacientes em mais de 25 anos de carreira. Se já for mais, depois ele me fala. E a palestra que ele veio a proferir aqui na AMA Máquinas, da John Deere, o tema foi, gente, preste bem atenção. Eu vou continuar aqui falando um pouquinho a respeito dele. Não existe liderança sem saúde. A doença mental e seu impacto produtivo. Então, é a realidade. Por isso que eu vou conversar um pouquinho na área da psiquiatria e também na área da nutrologia com o doutor. Frederico é um entusiasta da área de conhecimento e ministra palestras, como ele veio, né? Para potencializar carreiras, performance e qualidade de vida. Seu foco é a pesquisa, um grande curioso pelo que eu vi. A atualização e a criação de um vasto conteúdo capaz de aumentar o conhecimento de indivíduos sobre o mesmo, aprimorando a sua performance integral, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Filho do famoso e palestrante doutor Laí Ribeiro. Abraço para o senhor, que Jesus abençoe grandemente. Acompanhe o senhor, o senhor é fera, o senhor é top. E com a medicina em seu DNA, Frederico é autor de dois livros. Se tiver mais, pois ele me fala. Antecipe o inevitável, a arte e a ciência de liderar mudanças. Vou repetir. Antecipe o inevitável, a arte e ciência de liderar mudanças. E qualidade de vida produtiva. É tudo que a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? O executivo como... Você é atleta, né? É o executivo como atleta corporativo. E Foz do Iguaçu, em sua agenda, é claro, ele quis conhecer um pouquinho mais. Por isso que ele veio, acho que uns dois dias antes, para fazer o passeio. Macuco, Macuco Safari, Parque das Aves. Eu acho que ele deve ter adorado, porque Foz do Iguaçu tem pontos turísticos maravilhosos, onde que nós podemos aproveitar muito. E eu acho que ele aproveitou. Certo? Certíssimo. Aproveitou? Aproveitei. Belíssimo. As paisagens que tem aqui, né? Todo brasileiro tinha que ir pelo menos uma vez para conhecer. Verdade, doutor. O que que você... Qual passeio que você fez que você mais gostou? Nós fomos nas cataratas e fomos nos parques das águas, nas aves, né? E as cataratas, aquela... Aquele momento de descer na garganta do diabo, é impressionante. Eu passei o Macuco, você gostou? A grandiosidade. O Macuco, acabou que a gente não teve tempo de ter o povo, né? O nosso dia. Tinha chegado de viagem. Mas o... Você vê a garganta do diabo, olha, né? A grandiosidade da natureza, é impressionante. Faz o Iguaçu maravilhoso. E com certeza vai melhorar muito mais. Doutor, o senhor já deve estar cansado de ouvir isso, mas eu preciso ouvir isso de um profissional como você, doutor. Sim. O Covid-19 pegou muitas pessoas. Muitas pessoas foram para a terapia intensiva. Sim. Né? Muitas sequelas depois disso tudo. Cansaço físico. Sim. Problemas renais. Isso. E muito mais. Cansaço extremo. É. Distúrbios psiquiátricos e problemas renais. Sim. E são problemas que atingem entre 10 a 20% dos pacientes, das pessoas. O que o senhor tem para falar para a gente a respeito disso como profissional e um conhecedor? Então, o pós-Covid, ele é uma outra doença. E ele não tem a ver com a gravidade do Covid que a pessoa tem. Porque as pessoas pensam ao contrário. É, não. Não. A pessoa pode ter tido um Covid leve. E ela tem um pós-Covid. Sim. Vou te dar um exemplo do meu caso. Eu tive um Covid que eu só descobri porque eu pedi o olfato. Eu também. Pois é. Eu tinha corrido no dia, fui tomar banho e fiz assim. Eu também. No entanto, eu demorei três meses para voltar o meu olfato. Eu demorei quatro meses para voltar, conseguir correr igual eu corria. E o meu grau de perto, ele piorou um grau. Este. Em dois meses. Então, isso é pós-Covid. Sim. E meu Covid foi, né? Então, é claro, quando você fala assim, a pessoa internada, entubada, é claro que ela tem outras sequelas. Isso mesmo, né? Porque é uma sequela do estresse de ir para o hospital, né? Sim. As pessoas entubadas, mesmo que elas estejam inconscientes, né? Aquilo não deixa de ser um trauma. Ou fazer cirurgia cardíaca, você abre o peito. Mesmo anestesiado, as pessoas têm depressão depois de cirurgia cardíaca. Porque não deixa de ser um estresse, né? Porque você está anestesiado e dormindo, que aquilo não te impacta. Mas o pós-Covid, ele é uma outra doença. Ele é uma endotelite. O que é isso? É uma inflamação. Ele cronifica a inflamação na parte de dentro dos vasos. Como a gente tem vaso no corpo inteiro, por isso que o pós-Covid tem 50 sintomas diferentes. Alguns dos mais comuns. Queda de cabelo. É o que nós chamamos de brain fog. É como se o cérebro tivesse uma neblina nele. A pessoa não consegue concentrar, mas ela concentra. Ela fala assim... Oh, doutor, eu saio de casa, às vezes, de vez em quando. Eu esqueço o caminho que eu vou para o serviço, porque eu vou há anos. Aí ela fala assim... Espera assim, uns dois segundos, volta. Ela esquece a palavra. Isso é um pós-Covid. É uma inflamação crônica, que deveria ser tratada como uma inflamação crônica. Então, isso tem discussões no mundo de como tratar essa inflamação crônica. Então, a pessoa fala... O que ela deveria ter? Se ela tivesse uma dieta mais saudável, ela fica menos inflamada. A gente sabe que não é uma inflamação que necessariamente se acha em exame. Não. É uma inflamação chamada subclínica. Você não tem exame. Os exames para achar isso é interleucina. São exames raros. Mas a gente sabe hoje que essa inflamação subclínica, ela é responsável pelas doenças degenerativas. Aos Reimer, por exemplo, vem de uma inflamação subclínica. Então, quando a pessoa adota bons hábitos de vida, ela vai ter menos inflamação, porque ela vai melhorar também essa endotelite. Além disso, você tem algumas coisas que a pessoa pode tomar. Como suplemento, uma dica, se ela usar a cúrcuma, a cúrcuma é um anti-inflamatório. Ela é anti-inflamatório, tá certo? Mas você tem um tratamento hoje para cuidar do pós-covid. Ele é uma outra doença. E às vezes dura um ano. A pessoa fica um ano com isso. Não é que saia de três meses como meu. Não, tem gente que fica até um ano com isso. Agora, a cúrcuma, eu acho que nós deveríamos adotar na nossa alimentação diariamente. De uma certa forma, o açafrão, todos esses temperos, essas especiarias que tem cor, vermelha, amarela, isso tudo tem propriedades terapêuticas. Um nutracêutico, o que é? O nutracêutico, o Ministério da Saúde, a Vejana Sanitária, são alimentos que têm propriedades terapêuticas. Ou seja, é um alimento que ele tem uma propriedade de tratar. Ele é um remédio. Coloral, cor, como essas coisas todas. Tudo que tem cor. Tudo que tem cor. Principalmente a cor, como a que é bem escura, amarela escura. E o coloral, que é um vermelho também intenso. Então, tudo isso faz bem. Agora, já que nós entramos nessa alimentação, que nós estamos falando aí sobre uma boa alimentação, é claro que nós não ficamos, vamos nos livrar dessas pandemias. Mas nós vamos nos livrar também de outros problemas, também de saúde. Nós temos uma saúde, uma alimentação mais regrada. Exatamente. Com mais legumes, com mais saladas. Isso. Mas já que nós estamos falando nisso, uma das coisas que eu fico muito curiosa é a respeito, doutor, do excesso de proteína. Sim. Tem muitos atletas que é duas dúzias de ovos por dia, uma dúzia de ovos por dia. Isso não sobrecarrega o rio? Eu sempre digo que os gregos já estavam corretos, Aristóteles. A virtude está no meio. Ou seja, das quatro virtudes estoicas, sabedoria, justiça, a prudência, a temperança. A temperança é a virtude do meio. Tudo em extremo você pode ter certeza de que tem um efeito colateral. Toda dieta que seja extrema de alguma coisa, você paga um preço. Claro, isso que eu estou dizendo. No longo prazo, isso não é saudável. Evidentemente que não é. Se essa pessoa fizer uma microabuminúria, que é um exame de uguina, ela vê que ela está perdendo proteína, porque a proteína está lesã. Então, o excesso de qualquer coisa tem um preço. Ainda mais no longo prazo. Por quê? Se você voltar, nós temos que lembrar que o ser humano, ele andou pelo menos 2,5 milhões de anos na savana africana como nômade. E um ser nômade, ele não come a mesma coisa todo dia em grande quantidade. Não é isso? Por isso que nós somos onívoros. Nós somos onívoros. Nós podemos comer carne, legumes. Hoje dia é onívoro. Hoje não é. Igual o camarada fala assim, sou vegano. Vai ter problema também. Como é que você é só vegano? Você é onívoro. Na natureza não existe um bicho pegando. A pessoa fala assim, a vaca. Não, a vaca quando ela come capim, ela come joaninha, grilo, tudo vai para dentro. Ela está comendo animal também, vamos dizer assim, não é vegetal. Então, assim, todo extremo tem um preço. Mesmo que a pessoa fale assim, ainda não descobriram, é melhor você não fazer isso. Você está entendendo? Porque isso é um princípio lógico. Por isso que eu digo que os gregos eram sábios, né? Você vai concordar comigo, assim, eu sempre tenho minhas lives, a pessoa está... Isso aqui, a gente sempre quer uma bala de prata, né? Eu brinco assim, a gente procura a panaceia, uma solução. Não é isso? Então, toda vez que você ouvir alguém falando, olha, isso resolve tudo. Você pode suspeitar, porque isso não existe. Porque isso é um viés humano. O ser humano quer achar uma panaceia, né? Só que não existe a panaceia. Não é verdade? Não é isso? É verdade. Então, a vitamina D, é o óleo de CBD. Não, vai resolver algumas coisas. Vai ter coisas que não vai resolver. Mas é esse desejo de achar uma solução que resolva tudo. E é verdade. Então, mesmo que alguém vá te falar assim, não, Thamina, isso não é evidência que muita proteína não interessa. Quem não descobriu ainda, pode ter certeza que daqui a uns dias descobre. O excesso de tudo tem um preço na vida, né? Exatamente. Isso nós estamos falando até mesmo dos ovos, porque a carne também é em excesso. É, isso. Porque tem pessoas que são carnívoras. Eu vou te dar um exemplo também. Eu tenho paciente que corre todo dia 20 quilômetros por dia e depois ele vai fazer uma hora de musculação. Até quando que o corpo aguenta isso? Como eu tenho paciente que eu acompanho há 15, 20 anos, eu falava, por exemplo, que eu não podia fazer aquilo. Hoje tem assim, o joelho destruído. Não acabou o joelho? E, por exemplo, mulheres entram na menopausa, eu tenho paciente que passou a ter fraturas espontâneas na tíbia. Impacto. Você entendeu? Tá. Aí começava a doer a canela, fazer um rachisco e uma fratura. É claro. Porque a máquina não foi feita para fazer isso, não. Eu brinco que isso é coisa para mutante, para atleta. Porque o atleta é um mutante, você concorda? O atleta é um mutante, né? É. É outro ser. Então, o camarada quer treinar igual um atleta, você não é mutante. Ele que é um atleta de elite, né? Que diga-se passagem, atletas de elite são todos detonados, a articulação deles, pagam um preço por aqui. Verdade. Mas já que você tocou nesse assunto, você vai falando, vou pegando meus ganchinhos. Tá bom, pode. Vamos falar da terceira idade. Sim. Né? Vamos falar mais da mulher. Sim. Diz que ela é, ela é o ser frágil. Mais complexo, mais complexo. Acho que um pouquinho mais complexo. Mais complexo. O que o senhor recomendaria para a terceira idade, principalmente para as mulheres, de exercício físico? Que não sofresse impacto e que ela tivesse, que ela tenha qualidade de vida. Não uma menopausa, ou esse período que as mulheres têm medo, que é um bicho papão. Sim, sim, sim. Porque muitas coisas mudam no organismo, né? Da mulher. O que o senhor recomendaria? Bem, a gente falou, e realmente, a mulher é um ser mais complexo que o homem. E é claro, a mulher é a mãe, é de todos, né? Ou seja, a mulher foi selecionada para acolher um ser. É muito diferente de um homem. Sim. A mulher vive mais, né? Você não tem excursão do SESC de viúvas. É verdade. Só tem de viúvas. Você vê a excursão, você tem um homem, só tem um velhinho e 40 velhinhos. É verdade, você pode olhar, não tem. Cuidado, homens. Está vendo? A mulher vive oito anos a mais que um homem, em média. É como se o yang do homem é o seguinte, é rápido e fugaz. Então, ele morre. E a mulher não, é um yin. Ela dura mais tempo. Não tão intenso, mas ela dura mais tempo. Sim. A menopausa, então, ela é um corte. Ela não é igual a do homem, é como se você cozinhou um sapo e vem devagarzinho. Ele não percebe o corte. Então, quando a mulher está na menopausa, o grande problema para a saúde dela, ao longo prazo, são os ossos. E 40... Como ela vai viver mais que os homens? Pode haver uma osteoporose, então. Como ela vai viver mais que os homens? E 40% das pessoas, depois dos 80 anos, 40%, ou seja, 4 em 10 pessoas morrem em decorrência de uma queda. Sim. Cai, quebrou o fêmur, tem que ficar na cama, fica na cama, tem uma escara, o rim para. Verdade. Quando você tem uma certa idade, eu digo, você não pode parar, não. Eu lembro de uma tia, irmã da minha avó, saudável, de 92 anos de idade. Ela foi no médico. A filha falou assim, mãe, você desce aqui que eu vou parar o carro. Ela ficou em pé. Ela ficou em pé, assim, esperando a filha 5 minutos. O fêmur quebrou, só dela ficar em pé. Você me entende? Não é que ela caiu, não. Ele quebrou, ela caiu. O peso... É, quebrou o fêmur. Ela foi para a cama, deitou, o rim para de funcionar. É, ué, você pode ver que é assim mesmo. Misericórdia. Então, o primeiro cuidado é o osso, porque você tem uma janela de oportunidade que dura 10 anos. Então, a atividade física, você fala qual que é importante? Neste caso, tem que ter um pouquinho de impacto, porque... Um pouquinho de impacto. Para fortalecer. É, porque aí o corpo toma impacto e produz osso. Toma impacto e produz osso, entendeu? Não pode ser igual também o paciente ao ponto de fraturar. Sim, sim, entendi. Então, é impacto e tração. Porque, do mesmo jeito que você bate em termo de impacto, correndo, por exemplo, você faz o hidroginástica, você faz a alavancagem. Quando você alavanca o corpo, o tendão puxa o osso, né? Você vai fazer musculação ou hidroginástica. Aquela tração do tendão no osso também estimula o osso. E se não tiver contraindicação, usar o hormônio, porque a paciente acha assim. Não, doutor, eu não tenho fogacho. Mas não interessa, se não usa o hormônio é por causa do fogacho, não. Você usa o hormônio para preservar a qualidade de vida dos ossos, especialmente. Entende? Então, não é o fato de não ter fogacho que você deve ou não usar o hormônio. É para preservar o osso. Então, esse é um cuidado que ela tem que ter, né? E nós temos que lembrar o seguinte. Depois do útero e da mama, o órgão que tem mais receptor, né? O receptor é como se fosse a fechadura. O hormônio é uma chave que liga no receptor. Então, depois do útero e da mama, o órgão que tem mais fechaduras para hormônios, para ter receptores, é o cérebro. Então, por isso que a mulher que está na menopausa, ela fala assim, doutor, meu sono alterou a minha memória, eu agora estou meio triste, eu estou ansiosa. E mudou. Você entendeu? Então, assim, é o momento que tem que se cuidar, né? Ela tem que se cuidar integralmente e tentar para o peso, porque eu ganho um pouquinho mais de peso, né? Então, é. É, entrou na menopausa, as coisas mudam. Mudam. Então, é de uma complexidade diferente de um homem. Ele não tem isso, né? Ele, como ele tem testosterona, raramente você tem um homem com osteoporose. É mesmo, né? É, não é? É verdade. Porque o osso, ele tem duas células. O osso é um paradoxo, né? É, como os dentes. É, é o tecido que quando você está vivo, mais estraga, né? Você tem que ir no dentista, tem cario, né? E depois que morre, é o último a ser degradado. É mesmo. Interessante, né? Então, o osso, ele é uma matriz de proteína com cálcio. Então, ele é, ele tem duas células. Uma que vai comendo o cálcio e outra que vai reconstruindo, entendeu? Então, ele é vivo. O osso é vivo. E é uma, você vê a beleza divina. É uma coisa, nós não temos um material tão leve e tão resistente quanto o osso. Né? Ele é leve e extremamente forte. Então, o que acontece com a idade é o seguinte. A célula que come, ela não para. Quando a mulher entra na menopausa, a célula que constrói para. Entendeu? O homem, não. A testosterona e a progesterona estimulam a célula que constrói. Então, mesmo se a mulher usar um pouquinho de testosterona, o que hoje é comum, ela está estimulando a célula que constrói o osso. Porque são essa parte, não fica só a outra comendo. Então, quando você repõe seu estrogênio, o que o estrogênio faz? Ele freia a célula que come. Por isso que você preserva o osso. Entendeu? Mas o estrogênio não estimula a célula que constrói. É só a progesterona ou a testosterona. Deve existir também um suplemento. Sim. Que ajuda a nossa memória também. Porque na terceira idade a gente fica... Sim. Como nós falamos, fica deficiente de muitas vitaminas, proteínas. Sim. Tem algo assim bem interessante? Então, você... Eu sempre digo que o suplemento, ele é a cereja do bolo. Então, o bolo, nós temos que nos movimentarmos, comermos saudavelmente, dormirmos bem. O sono tem que ser algo sagrado. Sagrado. Evitar excesso de luz antes de dormir. Hoje você tem óculos, óculos de grau mesmo. Lente transparente, que é bloqueador de luz azul. Que a luz azul da tela, do computador, do celular, da televisão, ela tem um feixe da luz, que é o feixe azul, que para o cérebro é como se tivesse dia. Não se fosse um dia. Então, o cérebro pensa que tem sol ainda. Então, você vai dormir, você demora a pegar no sono ou não entra em sono profundo. Então, nós temos que adaptar o celular, o computador, para ter menos luz. Você consegue fazer isso, né? Então, aí nós chegamos, tá bom, nos suplementos. Então, quando você chega nos suplementos, você tem que ter suplementos que ajudem... O suplemento pode ajudar como? A chegar mais sangue no cérebro, né? Produtos como, assim, o ginkgo biloba melhora a circulação, a microcirculação melhora. Por isso que ginkgo biloba melhora a labirintite. Eu ia te fazer essa pergunta a respeito dele, então é bom tomar. Ele melhora a circulação de sangue. Mulher não faz barba, mas se um homem começar a jogar os ginkgo biloba, ele vai ver se ele faz a barba, ele sangra mais. O ginkgo biloba funciona mesmo, né? Para aumentar o fluxo de sangue. Você tem que ter suplementos que melhorem a membrana da célula. Sim. Esse você tem o ômega 3. O cérebro, as membranas dos neurônios, que são as células do cérebro, a membrana é feita de ômega 3. Se você não comer ômega 3 suficiente, porque a dieta moderna, ela é pobre em ômega 3, o corpo vai colocar uma outra gordura naquele lugar. Só que essas outras gorduras fazem a membrana ficar dura. Então a comunicação entre os neurônios fica mais lenta. Por isso que o ômega 3 é importante. Tá bom, você colocou o ômega 3. De que mais é formada a membrana? Ela é formada de outras duas substâncias. Uma chama fosfatidilcolina, é uma colina. E por isso que fala que fósforo é bom para o cérebro, mas esse é um mito. É porque é uma fosfatidilcolina. Então o fósforo está ligado à colina. O que interessa é a colina. Mas para chegar no cérebro tem que ter o fósforo. E a fosfatidilserina, que é uma outra. Então esses dois fazem parte da membrana. Então tá bom, a gente cuidou da membrana. E nós temos que cuidar da comunicação entre os neurônios. Você tem hoje algumas plantas que ajudam. Por exemplo, tem uma planta da África do Sul, cujo extrato padronizado se chama Zembrin. O Zembrin é uma planta que aumenta a quantidade de serotonina entre os neurônios. E ele inibe uma enzima que melhora a nossa memória. Então esse conjunto você pode fazer. Então a pessoa pode tomar um ômega 3 com fosfatidilserina, tá entendeu? E o ômega 3 todo mundo ia tomar, não só por isso, por outros motivos. Então é esse conjunto que vai ajudar. E, por exemplo, se você comer vegetais verdes, couve, o folato que tem lá. A gente sabe hoje que é tipo o ácido fólico que a mulher toma quando está grávida. Ele é muito importante porque ele atua num lugar, uma reação que é a mesma coisa de... O que a mulher toma? Para a criança não nascer com uma espinha bífida, né? Então, ao metilar melhora a mãe, o neném é preservado de alterações. A gente chama de teratogenias. No caso, se você comer mais folato, você também produz mais dopamina, mais serotonina para o seu cérebro. O que nós vamos abordar agora? Então, dia 17, o doutor Frederico, pela palestra na M.A. Máquinas. John Deere. E o tema, não existe liderança sem saúde. Isso é para as grandes empresas. Você, empresário, que está aí nos ouvindo, né? A doença mental e seu impacto na produtividade. E daí, doutor? Então, a depressão é hoje a segunda maior causa de perda de dias produtivos. Sim. A primeira causa é a doença cardíaca. Mas, diferente disso, quando a pessoa infarta, ela vai para o hospital, não é isso? Ela tem recuperação, aí ela volta para o trabalho, né? Sim. A depressão é diferente. Você não vai para o hospital. Você arrasta. Vai se arrastando. A sua capacidade produtiva cai e você fica aliando dessa forma. Sim. Então, no mundo hoje, a gente sabe que isso é extremamente grave, porque o trabalho hoje é mental. O trabalho é a era do conhecimento. E exige muito da gente hoje. Por isso que o Winston Churchill dizia que os impérios do futuro serão impérios da mente. Então, é isso. Porque a capacidade de planejar, de inovar, de antecipar o que vai acontecer, isso depende de um cérebro saudável. E se ele não tiver saudável, você não consegue produzir da forma que você poderia. Você fica aquém do seu potencial. Então, esse é um desafio hoje para as empresas. Da mesma forma, se você olhar, né? Tá mesmo. Quando é uma dimensão física, né? Isso. Nós não tivemos que adaptar as máquinas para a pessoa não perder a mão, né? Não é isso? As máquinas, né? Do início do século. Você sabe que no início do século, no século XX, a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam de domingo a domingo. Sim. Aí, instituíram a lei e descobriram que se a pessoa trabalhasse segunda a sexta, oito horas por dia, eles produziam mais, porque descansavam. O desafio hoje é saber o seguinte, como então você consegue achar esse limiar de trabalhar e descansar, que faz produzir mais, igual foi feito na era industrial. Porque quando a pessoa trabalhava para mais na era industrial, ela acabava distraindo, perdendo a mão na máquina, né? Sim. E hoje não, o trabalho é do conhecimento. Se você estiver concentrando pior, ninguém sabe. Não tem acidente. Você sabe por que é difícil? Então, é um desafio da nossa era. E é claro, como o cérebro é a estrutura mais usada, ele também é o que mais é a doença. Viu, gente? Você dá palestra, então, bastante por aí, é, doutor? Sim. Eu sou professor convidado na Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios que tem em Belo Horizonte, que é a melhor escola de negócios da América Latina. E eu falo lá de saúde para executivo. É um conceito que você falou, né? Não existe liderança sem saúde. Porque como é que um líder mantém um time se ele não é, se ele não tem a saúde? Como é que é igual um time, um time de futebol, né? Um time de basquete, ou seja, né? O atleta não tem que estar saudável? Sempre. O executivo também que tem que estar, não é? Claro. Mas isso é um paradigma, você veja bem. Se um atleta como o Neymar não dormir direito, todo mundo acha um absurdo. Por quê? Se ele não dormir direito... Ele não rende. Ele não rende, ele vai ter a chance de ter uma lesão mais facilmente. No entanto, não é incomum no mundo corporativo, dos negócios, o executivo dormir três horas por noite. Imagina só, é como vai dormir três horas por noite? Ou seja, tem executivo que cuida de um budget, de um dinheiro, maior do que o valor do Neymar de mercado. Verdade. Por que você acha que é normal esse cara dormir três horas por noite? Quantas decisões são tomadas erradamente porque ele está dormindo mal? Nós sabemos hoje que tem pessoas que dormem tão mal e pouco que o nível de atenção delas, se você testar, é igual se elas estivessem bêbadas. Você não vai deixar alguém bêbado trabalhar, né? Alcoolizado não trabalha. Mas tem gente ali que está... Porque falta a concentração. Isso. Tem gente ali que está como se estivesse alcoolizado. Então, é esse cuidado que tem que ter. Olha só vocês, empresários. Que dica importante, né? Para a sua empresa se destacar, tem que... Exatamente. Tem que estar todos bem aí, né? De memória, dormindo bem, se alimentando adequadamente. Eu tento mostrar, gente, que cuidar da saúde não é uma caridade que você está fazendo, uma preocupação. Está daqui a 20 anos. Você não entende? Não ter diabetes daqui a 20 anos, não ter problema cardíaco, Alzheimer, não. Não. O que eu estou querendo demonstrar é o seguinte. Se você cuidar da saúde bem, daqui a 10 dias a pessoa, o seu time está mais produtivo. Você está entendendo? E isso que eu tento mostrar para as pessoas. Não é algo só do longo prazo. É do curto também. Se a pessoa aprender a administrar a atenção dela, especialmente. Essa questão de... Hoje nós vivemos... Nós não estamos aqui nunca. A gente está sempre olhando o celular. Sempre. Então, quando você divide a sua atenção, você perde a qualidade da sua existência. E se quem nos assiste, por exemplo, é um gestor. Ele vai dar um feedback com o colaborador dele. E se ele não estiver inteiro ali, o outro percebe. Não, você percebe pelo telefone. Se você está falando com alguém, a pessoa está dividindo a atenção entre você e a tela. Pessoalmente, você percebe. Verdade. Então, Otamir, o que é o carisma de um líder? Se você olhar. Por isso que tem líderes tímidos, tem líderes extrovertidos. É provavelmente a capacidade de estar ali inteiramente para aquela pessoa. Que já esteve diante de uma pessoa carismática, você tem uma sensação que ele distorce o tempo. E aí você fala, nossa, ele passou, né? 15 minutos comigo, você olha, não, passou 5 minutos. Porque ele está ali para você. Não para outra pessoa. Não para ninguém mais. Não é? Eu brinco até perigoso isso, né? Porque já conheceu políticos carismáticos. É isso. Uma pessoa chega perto de você, você tem a impressão que ele está só para você. Você é a única pessoa importante ali. Exato. Mas ele faz aquilo até 10 segundos. Ou o gestor pode fazer 5 minutos. Mas como é intenso e profundo, o outro do outro lado, ele absorve aquilo como se fosse muito tranquilo. Verdade. Até eu falo o que eu vou falar, eu já falei isso no meu programa, né, doutor? Que às vezes você... Como nós dois aqui estamos conversando. Mas vamos imaginar que nós não estamos numa entrevista. Sim. Estamos num bate-papo. Isso. Mas de repente você pega o celular, eu estou conversando contigo, vários assuntos, e você... Aham, aham. Eu acho uma falta de respeito. Isso. É uma falta de respeito. Você não está prestando atenção no que a pessoa está aí falando para você. Porque se ela vem para conversar, ela vem especialmente para você. E o cérebro, ele não multitarefa. Ele muda de tarefa. Entendeu o que é? A pessoa acha que ela está prestando atenção no que em você. Não, não. Ela está fazendo isso. Verdade. E qual que é o problema? O cérebro, ele tem a parte mais nobre dele, chama córtex pré-frontal. Fica atrás da testa. Eu costumo dizer que essa parte é uma bicicleta na décima marcha. A décima marcha é aquela marcha pesada. É muito boa depois que você pega a velocidade. Então quem tem uma bicicleta com mais marchas, você arranca na primeira e vai passando as demais marchas pesadas à medida que você pega a velocidade. Mas essa bicicleta, eu estou descrevendo o cérebro, só tem uma marcha pesada. Então é muito ruim para arrancar. Depois você pega a velocidade, beleza. Cada vez que você muda de tarefa, você para a bicicleta e tem que arrancar de novo. Você para, tem que arrancar de novo. Você para, tem que arrancar de novo. Então a pessoa termina o dia esgotada e tem a sensação que ela não fez nada. Porque ela parou e arrancou, parou e arrancou, parou e arrancou várias vezes. Não concluiu nada. Isso. Então a pessoa, para ser produtiva, ela tem que evitar o máximo possível interrupções. A coisa mais difícil que um ser humano faz é escrever. Essa é a atividade mais difícil que nós aprendemos. Não é, claro que isso tem tantas pessoas analfabetas. Por quê? Não existe nenhuma sociedade, nenhum grupo de seres humanos, índios, lá no meio da Amazônia, rianos humanos, eles têm uma língua falada. Agora, escrever não. Porque escrever o quê? Você pegou um módulo do cérebro que foi criado, vamos dizer assim, para falar, você transformou no escrito. Então aprender a escrever é difícil, tem que ter um método. Não, tem que ter um jeito, porque a pessoa não aprende. Então escrever é a coisa mais difícil. Se você pegar o ABE, existe um estudo que eles analisaram como que os grandes escritores da humanidade escreviam. Como é que Dostoiévio escrevia, Vitor Hugo escrevia, Guimarães Rosa. Então eles escrevem basicamente o seguinte, são três horas por dia pela manhã. Não é que o camarada fica três horas escrevendo. Dostoiévio falou o seguinte, ele entregava a roupa dele para o criado dele e ficava nu escrevendo. Porque o criado só podia entregar a roupa dele para ele ali a três horas. Porque uma hora é para aquecer o cérebro. Aí ele vai aquecendo, 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 aí descreve, 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 descreve. E aí tem mais uma hora para revisar, acabou. Porque não aguenta mais que três horas. Por isso que o George Bernard Shaw dizia o seguinte, o dramaturgo em inglês. Todo mundo é preguiçoso. O que eu só pensava uma vez por dia, escrevia uma página e fiquei rico e famoso. Claro que era uma página, né? Provavelmente espetacular. Poderosa. Poderosa. Mas é que dizer isso, ou seja, você tem que aquecer uma hora. Então eu me pergunto hoje sempre quanto de inteligência, de inovação, de produtividade nós estamos perdendo, porque as pessoas não conseguem criar espaços de tempo sem interrupção. Entende? Então certamente os artigos saem de pior qualidade. Você sabe, o jornal, o camarada não escreve, ele acha que ele pode escrever assim, né? Não, para sair bom você tem que parar, quebrar o tempo. Pensando, analisando. E pensar, exatamente. Entrar em fluxo, aí você escreve. Daí pode ter certeza que é 100%. É, isso mesmo. Doutor, nós estamos aí quase chegando ao final do nosso bate-papo. Eu vou te fazer uma pergunta, sim, que eu acho que é muito importante. Vamos sair dessa parte e vamos entrar um pouquinho na saúde de novo. Ômega 3. Sim. Qual que é o melhor ômega 3 hoje para se tomar, sabendo que tem centenas no mercado? Mas às vezes eu percebo que você dá nomes. Você não é aquele doutor que esconde os nomes. É, o problema do ômega 3, assim, são várias coisas, né? Eu brinco que haja peixe para fazer tanto, né? Não é, né? Um conhecido dele falou que o Brasil consome, acho que, quatro vezes a produção portuguesa de azeite portuguesa. Não tem uma coisa errada, não é verdade? Ué, como que pode? Não tem esse tanto de azeite em Portugal para a gente tomar, né? Imagina, um país de 220 milhões de habitantes, né? Tomando todo o azeite produzido num país pequenininho. Mas, então, o ômega tem essas questões. Primeiro, né? Ele tem um rótulo que ele é livre de metais pesados. Isso é importante. Porque, como os oceanos estão poluídos, ele é um ômega que é tratado para ter menos mercúrio, cádio. Isso é a primeira coisa. Ele, ele, ele... A qualidade dele, você tem que achar uma boa marca. Porque grande parte dos ômega que você acha no mercado, ele compra e ele é vaza. Na verdade, não é isso, né? Entendeu? Então, você tem qualidade de ômega. Assim, no Brasil, você tem boas marcas, né? Eu vou citar duas para não dizer que eu estou falando uma. Então, por exemplo, a Vitafor é uma marca boa, a Pura Vida é uma marca boa. São ômega que você sabe que aquela empresa tem um certo cuidado de colocar, de escolher fornecedores bons. Eu estou dizendo que outras não têm. Mas essas, você acha na farmácia, a Vitafor, a Pura Vida, você pode pedir pela internet. Por que o ômega é tão importante? Porque a dieta moderna não tem ômega, praticamente. Até o início do século XX, a gente comia uma proporção de ômega 3 para uma de 6. O 6 é o óleo de soja, canola, pam, pam, tá bom? Tá. O óleo, o 6, todos esses dois óleos são essenciais à vida. As únicas gorduras que você precisa de ingerir é o ômega 3 e 6. O resto é vivo sempre, entendeu? Esses são essenciais à vida. Acontece que o 6, ele é inflamatório. Ele inflama você. Você precisa dele, tá? E o outro desinflama. É, porque quando você tem uma inflamação, você gera uma inflamação no corpo, você precisa dele. O outro é anti-inflamatório. Mas a dieta moderna fez com que a gente ingerisse 20 vezes mais 3 do que 6. 20 vezes mais 6 do que 3. Então, nós temos um déficit de 3. Então, uma das formas é a cápsula de óleo de peixe. A outra é linhaça. A linhaça é o alimento fora do mar mais rico em ômega 3. Eu sei que alguém está me ouvindo e fala assim, mas não é o mesmo ômega 3. Eu sei que não é o mesmo. O ômega 3 da linhaça é um ácido linolênico. Que o corpo tem que pegar e transformar em EPA, que é o do peixe. E que tem que transformar ainda em uma última DHA. Então, a cápsula de peixe tem EPA e DHA. Ele já tem a ponta, né? É resolvido, já transformado. Então, a linhaça é um alimento que você pode ter acesso. Então, eu vou explicar como é que ela falou. Porque linhaça é mais barato também. Não é da mesma qualidade do de peixe, perfeito? Mas pode ter gente que está nos ouvindo e tem alergia a peixe. Isso existe. A pessoa tem alergia a peixe. Sim, é verdade. Então, você compra a linhaça, não pode estar moída. Se ela moer, o óleo já oxidou. Aquele cheiro do peixe é um ômega estragado. Quanto melhor o óleo, mais ele estraga. Nesse caso. Entende? Então, você pega a linhaça, você pega uma colher. Você tem que... Não pode comprá-la moída. Mas, você tem que moê-la para liberar o óleo. Entendeu? Porque o óleo está dentro da casca. Se você comer a linhaça inteira, você não vai digerir a casquinha das sementes. Você não tem acesso ao óleo. Aquela baba que tem na linhaça, aquilo não é óleo. Aquilo é uma fibra solúvel. É outra coisa. Então, eu falo para a pessoa ela moer a menor quantidade possível, guardar na geladeira e ir comendo uma colher de sopa por dia. Ou, se ela toma alguma coisa batido, ela joga uma colher de sopa. Só que a colher de sopa que está na geladeira, pode colocar no feijão, em qualquer coisa. Eles são um jeito de ingerir homem. Então, a gente tem que tomar um ômega 5, porque não tem na dieta. Você quer ver? Vou lembrar da sua infância. Quando nós estudamos a galinha lá no primário, o que galinha comia no livrinho lá? Milho. Minhoca. 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 Bichinhos, né? Isso. Por quê? O milho é do México. A galinha é da Índia. Ela nunca comeu milho, originalmente. Quem juntou o milho com a galinha foi o Ocidente. A galinha, ela come isso, a minhoca, a bisourinha, a galinha que fica solta no quintal. Sim, ela come bichinhos. Então, a galinha, ao comer aqui as bichinhas, ela incorpora o ômega 3 na carne dela, no ovo dela. Por isso que o vovô tinha o ômega 3 e não morava perto do mar. Você entende? Porque tudo que ele comia, o ômega 3 estava circulando na natureza. O boi dele era verde, o nosso também é verde. Mas nós não comemos vísceros de boi. Nós não comemos fígado, testículo, cérebro, né? Comemos, não. O vovô comia. Porque o cérebro tem muita gordura. Na fazenda, o cara comia o cérebro do boi. A gente não come essas coisas. Tanto é que em lugares primitivos, em tribos primitivas, a carne nobre são as vísceras. A picanha fica para a galera. O pajé lá come a víscera. Porque onde tem mais gordura, onde tem mais, ômega 3. Ômega 3. Então, a gente tem que tomar em paralelo, porque não vai ter na dieta. E é verdade. Nossa, que delícia. Com açúcar ou sem, doutor? Sem açúcar, né? Eu vou sim, e você? Tem que treinar, né? Para sentir o sabor do café. Como um bom mineiro. Dizem que tomando café, a gente faz bons negócios. Isso. Não é? É verdade. Você sabe que café previne impacto. É verdade. E eu gosto de um bom café. Pois é, porque o café, a gente não sabe exatamente por quê. Uma das explicações é que quando a gente toma café, a gente absorve menos ferro. Quando você toma depois da refeição. Quem tem anemia não deveria fazer isso. Mas o fato de ter menos ferro circulante, a gente enferruja, literalmente. É isso mesmo. A gente oxida menos. Então, a gente enferruja mesmo. Então, tem uma hipótese de que o Parkinson seria a oxidação daquela região no cérebro, a substância negra, onde você produz o dopamina. Então, por isso que o café teria um efeito preventivo. Então, quer dizer que eu estou no caminho certo. Eu gosto do café. O cuidado que tem que ter é que é um metabolizador lento de café. Tem pessoas que estão nos assistindo, você toma um café duas horas da tarde e não dorme à noite. O que te dá sono também? Eu conheço muitas pessoas. Essa pessoa só pode tomar de manhã. Por que você dorme? Por que a gente dorme? Porque a gente produz o dia inteiro uma substância chamada adenosina. Nós vamos produzir uma adenosina, ela vai acumulando, chega de noite e a gente dorme. O café bloqueia a adenosina. Então, quem é sensível demais ao café, para de produzir adenosina, que tombe no meio da tarde, não tem sono à noite. E o chocolate faz o mesmo efeito? Não, esse prejuízo não tem, não. Que é bom demais, né? Chocolate é um perigo, né? Só porque ele gosta. Eu também gosto. Agora, fala em chocolate. Não é uma coisa divina? Como é que alguém descobre que dentro do raio de uma semente... Só pode ter sido, né? Os deuses mandaram essa informação para os maias, né? Falaram assim, ó, dentro aí daquela semente você vai... Como é que descobre um negócio desse, né? Agora, o que você acha do chocolate ao leite? Normal e o chocolate, 50%, 60%, 70%? Não, claro. Quanto mais concentrado ele for, mais saudável ele é. Né, claro, né? Não há dúvida. Mas eu sempre digo que a vida tem que ter prazeres, né? Entendeu? Essas coisas, entre aspas, nos fazem mal, né? Isso era para ser iguarias, né? A pessoa fala assim, Doutor, eu nunca vou poder comer meu pãozinho francês. Eu falo, vai, não todo dia. Entendeu? Mas pode comer umas duas vezes por semana. Sim, pode, claro. Não, você pode... Porque você tem que ter prazeres. Você concorda? Tem que ter prazeres? Claro. E chocolate é tão prazeres. É, você imagina um mineiro intolerante à lactose. Mas não vai comer queijo? Como que ele não vai comer queijo? Entendeu? Eu estou falando de um cara que suporta. Ele não faça tão mal quando ele come. Você tem que deixar de comer algumas vezes por semana, assim, né? Porque a vida tem que ter prazeres. Doutor, eu não sei, mas você está falando do queijo porque você mora em Minas. Isso. Você é mineiro? Sou mineiro. Você é mineiro? Sou mineiro. Então, você é adepto ao queijo? Eu sou. Então, em cima disso, eu lembrando de um assunto, dizem, eu já vi até vídeos, que o queijo acaba com a memória. O que você tem pra falar disso? Não, isso eu exagero. Eu acho que o leite, ele tem duas questões, né? Ele tem um açúcar e uma proteína. A pessoa pode não digerir a lactose, perfeito? Perfeito. Ou a pessoa pode ter uma alergia à caseína. Tá. Tanto é que agora tem leite caseína tipo 2, né? Sim. A caseína 1 é alérgica, tipo 2 não. Por isso que o queijo da búfala não tem alergia. E agora tem um leite de vaca a 2. É uma vaca que foi modificada geneticamente, ela faz um leite igual de búfala. Então, o queijo, se a pessoa for me assim, doutor, eu tenho lactose, né? Você come um queijo curado. O queijo curado, ele é um queijo que foi sendo digerido a lactose. Você entendeu, né? E ele, a proteína também foi diminuindo. Então, o queijo curado, se você não brigar com ninguém, você pode comer um queijo curado. São esses queijos premiados, né? Minas Gerais, agora toda esquina tem um queijo premiado. O cliente me mandou um, disse que ganhou um prêmio na França. Espetacular. Guardei ele, nós fomos na casa do meu concunhado. Guardei pro Réveillon. Tirei daquela caixa de madeira, parece um iPhone, né? Nossa. O que eu tirei tinha virado um tijolo. Ele virou um... Se joga, matava um. Curou demais. Só servia pra moer e jogar no macarrão. Você não acredita? Foi assim, doutor, isso tá curado. Passou do ponto. Aí eu olhei pro que eu liguei pra ele e falei, bicho, abriu aquela caixa pra mim e tirei. Tá curado mesmo, ficou duro que não tava. Pô, se jogasse na cabeça, servia como arma. Então, assim, voltamos ao prazer. A vida tem que ter prazer, né? Eu e você, a gente quer viver saudávelmente. Aí eu brigo assim, mas você não quer morrer um cadáver saudável, né? Você tem que ter prazer. Isso não é qualquer graça de viver, né? É verdade. Não pode comer chocolate. Não pode comer queijo. Não pode tomar vinho. Eu mostro uma foto na minha aula que são dois gêmeos idênticos, univitelinos. Ambos têm 52 anos de idade. Um é macrinho, assim, sabe? Se você, porque 52 é a idade, né? Por exemplo, é a minha idade na minha carteira, perfeito? A minha idade cronológica. Mas se há de conviver comigo, você pode me colocar numa esteira e eu tenho um coração 10 anos mais novo que a minha idade, concorda? Eu posso ter uma pele mais jovem, né? Ok. Então, você tem a sua idade biológica e isso depende dos órgãos. Mas eu posso ter um joelho detonado, porque eu joguei bola. Então, meu joelho é mais velho do que a minha idade, por exemplo, né? E você tem uma idade psicológica, você concorda? É o seguinte, tem pessoas com 80 anos que têm mente cabeça de jovem, né? E tem jovem de 16, parece que está com 90. Isso. Não é isso, né? O cara está preocupado, cansado com a vida, com medo. Vai estar com medo do quê? Ele não tem nada. O que você tem medo é de perder, né? Você vai perder o quê? Você não começou nada, não acumulou nada ainda. Não tem nada para perder, né? Então, eu acho que essa idade, eles dois têm 52 anos de idade, só que o mais magrinho tem 42. E o outro, que é mais gordinho, ele tem 57. Então, se você olhar assim, o magrinho é 15 anos mais novo. Mas o gordinho tem uma cara de bem-humorado, você vê que ele está mais feliz, né? Então, eu brinco, às vezes, ele tem tomado mais vinho, comendo mais carne vermelha, mais chocolate. Então, é um equilíbrio, porque você não vai dizer que graça que tem, entendeu? Você fica muito fanático, não é verdade? Verdade. Mas você tocou em outro assunto aqui. Eu acho que nós estamos quase encerrando já, né? Para a gente encerrar, então, é outra situação que eu gosto. É do vinho tinto seco. Sempre falo, boa qualidade. Isso, isso. Você comprou vinho para cá? Ainda não vou comprar, já me falaram que os preços são muito bons, né? Não é isso mesmo? É, me falaram. É verdade. É onde eu compro. Isso, é isso mesmo. Ali no shopping, né? Não é isso? Isso mesmo. O que é que você tem para falar a respeito do vinho tinto seco? Eu falo do vinho tinto seco porque é o melhor, porque diz que o suave não é muito bom para a nossa saúde. É, a vantagem do vinho é o resveratrol, né? Isso. Está certo? Mas é muito importante as pessoas também no seguinte, voltamos ao prazer. É claro, se você puder tomar tinto, é melhor do que tomar branco, né? Eu gosto do tinto. Ótimo, mas você sabe que o estudo com resveratrol, ele tinha que injetar muito resveratrol no rato para ele viver mais tempo, né? Não que não tenha, mas tem. Mas você vai tomar vinho pelo mesmo prazer, né? O que nós sabendo é o seguinte, uma pequena quantidade de álcool por dia estende a sua vida. Você me entende? Que o telespectador tem entendido o seguinte, o estudo, ele tem uma coisa que se chama desfecho duro, que é viver ou morrer. Beleza? Sim. Quando você toma um pouquinho de álcool todo dia, a expectativa de vida aumenta. Mas alguém vai falar pra você, não, Tamir, isso lá aumenta a incidência de câncer de garganta. Sim, o cara tem que tomar muita cachaça, fumar um cigarro junto, você tá entendendo? É, mas não é o seu caso, o caso de nós. Nem é. Então, a gente sabe isso hoje, que pequena quantidade de álcool estende a vida. Isso é uma correlação. Com qualidade e moderar. Exatamente. E moderar sempre. Então, o álcool, eu costumo dizer, ele deveria ser saboreado, igual seu chocolate ou leite. Porque se você saboreá-lo, você não vai tomar demais, não é? É verdade. É, isso aí é pouco. Exatamente. Então, assim, nós sabemos que estende a vida. Então, assim, não interessa o que vamos falar, aumenta a incidência de câncer de... O estudo, o medo, o desfecho final, que é viver mais, ele estende a vida. Se é por causa do resveratrol, não precisa de outro detalhe. Excesso nunca foi saudável, gente. Sempre com moderação. Doutor, agora, para finalizar, deixa todos os teus endereços, né? De Instagram, de Facebook, de YouTube. Lembrando que nós também, esta matéria está no meu Facebook, está no meu Instagram, está no meu canal lá no YouTube. Entre lá, curte a gente, inscreva-se no meu canal, porque aqui só acontece maravilhas, como a entrevista com o doutor Frederico Porto. Fique à vontade. Então, pessoal, o Instagram é arroba drfredericoporto. O site é fredericoporto.com.br. Facebook também, drfredericoporto. YouTube, Frederico Porto. Vocês vão achar todos os canais lá. O YouTube tem centenas de vídeos disponíveis de muitos assuntos diferentes. E toda segunda-feira, às 20 horas, você me encontra ao vivo. E temos também alguns cursos online, que a pessoa também vai achar na bio lá do meu Instagram. Temos um curso chamado Detox Emocional, temos um curso chamado Energia Primordial, temos um chamado Hábitos Permanentes, porque o grande desafio é como criar hábitos. Então, é o curso Ensina, e isso tem online, mas se as pessoas quiserem manter o contato, vão lá no meu Instagram. Toda segunda-feira, às 20 horas, impreterivelmente, nós estamos lá. Tá bom? Que Jesus te abençoe grandemente. Amém te conhecer e bater esse papo. Conhecia só mesmo por vídeo, né? Sim, muito obrigado. Mas nada diferente, gente. Perfeito. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Um feliz retorno. Muito obrigado. Para Minas. Muito obrigado. Uma grande pessoa também aqui de Foz do Iguaçu. Que me conheceu pelas mídias sociais. É, ele e a Verinha. Isso mesmo. E o brasileuzinho. Isso. Mas é isso. Eu quero aqui deixar o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada por vocês terem acompanhado esse bate-papo comigo aqui com o doutor Frederico Porto. Ele que é psiquiatra, nutrólogo e palestrante. Vocês, empresários, gostariam de entrar em contato com ele? Então, aí está todos os endereços, né? Todas as plataformas no qual ele atua. Gente, beijos, abraços. Que Deus te abençoe grandemente. E um feliz e abençoado descanso para todos.